E olha, a live do dia C, que aconteceu no último dia 3 de julho, continua com a campanha de arrecadação de alimentos. A live Dia de Cooperar, que foi realizada no último dia 3 de julho, arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos durante o evento que foi transmitido pelo canal da SIC TV no YouTube e pelo sistema OCB. Os alimentos serão doados a instituições e para famílias carentes. A live contou com a apresentação de Cleve e Serafim e com o grande time do Mundo da Música. E para quem perdeu e quiser contribuir, pode acessar o canal da SIC TV ou do sistema OCB no YouTube. Lá você tem acesso ao QR Code e a chave Pix para fazer contribuições que serão revertidas em compra de alimentos. Olha que bacana, meu amigo Salatiel Rodrigues. Eu mandei uma foto de Salatiel aí para cima. Ele é um dos grandes baluartes dessa live. É isso aí, olha aí. Ele está agradecendo o apoio de todos pela ação do dia C, Dia de Cooperar. Grande abraço ao Salatiel Rodrigues lá em Vilhena, acompanhando a gente pela SIC TV de Vilhena. E aí E aí E aí